Vamos dar início, então, à programação do evento Geotecnologia na Gestão Pública, no início de 2014, e nós vamos, nessa parte da manhã, ter um painel sobre cenários para uma moderna gestão pública no estado do Rio de Janeiro e, em especial, um enfoque no papel estratégico da utilização intensiva das geotecnologias. Nós convidamos alguns setores da máquina pública do estado do Rio de Janeiro que entendemos que são atores importantes na construção dessa caminhada de sensibilização dos nossos dirigentes maiores para a importância de nós adotarmos cada vez mais modernas tecnologias que possibilitem um salto qualitativo na gestão pública. E, ao falarmos, tecnologias que contribuam para a modernização da gestão pública, obviamente, uma delas é o conjunto de ferramentas que nós conhecemos como geotecnologias. que hoje estão disseminadas, estão próximas ao cotidiano das pessoas, mas que nós ainda podemos e devemos caminhar bastante no sentido de implementar essas possibilidades no uso diário na máquina pública do atendimento às demandas da sociedade. Assim sendo, eu gostaria de chamar para compor a mesa a sub-reitora de Porta da Ação e Pesquisa da UERJ, a professora Mônica Raibron, que, neste momento, está no exercício da reitoria em função de viagem do reitor e do vice-reitor. A professora Mônica vem dar as boas-vindas a todos os participantes porque está com uma agenda atribuladíssima e vai ter que, logo em seguida, se retirar. E, desde já, eu agradeço a essa especial consideração em ter aberto esse espaço na agenda. O doutor Maurício Ribeiro, que é presidente do CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Informação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. O CEPERJ, na sua estrutura, acabou tendo incluído a antiga Fundação CID, que hoje, na estrutura, se faz posicionada no Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisa. O Coronel Paulo Peixeira, que é o diretor-presidente do ISP, Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão com uma feição extremamente particular e muito interessante na sua ação de apropriação de informações na área de segurança pública e, principalmente, desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, o órgão tem um formato bastante moderno em termos de administração pública. e Tales Azevedo, que é do PRODERJ, Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro. Se estamos falando em aplicação de novas tecnologias, em especial de geotecnologias, é óbvio que nós precisamos ter uma sólida estrutura de tecnologia da informação, papel esse que na máquina do Estado compete ao PRODERJ. E o professor José Sapienza Ramos, que é o nosso coordenador acadêmico no sistema LabGIS e é quem tem desenvolvido todo esse trabalho na área de capacitação e de inter-relação por diferentes órgãos do Estado. De maneira que, ao dar as boas-vindas a todos os participantes, agradecer a gentileza da participação nesse painel e daria como último esclarecimento a ideia desse nosso evento. Esse evento é um evento que procura trazer para mais próximo os parceiros do Estado, partes do mesmo órgão que é o governo do Estado do Rio de Janeiro, mas que nas suas atribuições diárias acabam não tendo uma interação na medida do esperado. Então, nós temos a pretensão de ter no GGP, neste evento, um espaço privilegiado para que a gente tenha sempre contato com esses parceiros e que pensemos juntos novas alternativas de construção de novos caminhos para melhorar o serviço público e, principalmente, dar as respostas que a sociedade demanda do serviço público e que nós entendemos que podem e devem ser sempre melhoradas. Então, já em função da nossa hora, eu passo a falar à subreitora, de acordo com a sua pesquisa, para que ela apresente as boas-vindas para a Universidade do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso magnífico reitor, vice-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trago votos e boas-vindas. E, no primeiro momento, eu desejo que esse evento, na verdade, acabado com o evento, que acontecerá amanhã também, no campo das altas tecnologias, ele seja coroado de sucesso. Eu gostaria de dizer também algumas palavras em relação à importância de um evento deste tipo na nossa Universidade, um evento que aproxima os parceiros da academia e do Estado. Eu vejo pela programação do final da tarde que teremos outras participações de outras secretarias e até de empresas que militam na questão de tecnologias. E eu considero isso importantíssimo, porque nós somos a Universidade do Rio de Janeiro, a maior universidade do Estado, a oitava universidade do Brasil, e é muito importante que a universidade se aproxime do setor produtivo e dos órgãos de governo, transferindo, trocando tecnologias e desenvolvimento da nossa sociedade. Como bem disse o professor Rui, meu colega também da Faculdade de Geologia, sou geólogo de formação também, nós não temos dúvidas da importância de se modernizar a gestão pública, vivendo num mundo complexo, com acidentes, com decisões que têm que ser tomadas de emergência, e sem sombra de dúvidas, na modernização da máquina pública, as geotecnologias são uma ferramenta fundamental para o gestor. Até para a própria UERJ, para que a gente possa tomar, às vezes, algumas decisões rápidas em relação a problemas que se avizinham e que nesse mundo que a gente vive são cada vez mais intensos e mais complexos e exigem soluções integradas. Então, é com muito gosto que eu participo da abertura desse evento, não podia deixar de vir, não só pela minha proximidade com o tema, é um tema que me agrada muito, principalmente por essa questão de colocar a nossa universidade trabalhando de forma direta com os órgãos públicos, com os órgãos de Estado, e, na verdade, ocupando o seu papel. A universidade cidadã preocupada os problemas da sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Quero também, para ver, já amanhã, a combinação dos eventos, teremos um evento de caráter internacional, da URIGIS, que é um evento muito interessante, em que a UERJ é uma das pernas do Rio de Janeiro, dessa organização internacional. Temos a presença do diretor, do coordenador para a América Latina, o professor Richard Wendt, correto? Que está aqui presente. E eu acho também que vai ser um evento coroado de sucesso e destaque, desde já, a importância da nossa universidade estar aí inserida num contexto internacional que discute o desenvolvimento de ferramentas tão poderosas. Então, agradeço, em nome do reitor, a presença de todos, do Estado, e, sinceramente, desejo um evento coroado de sucesso e que essa aproximação cada vez aconteça de forma mais intensa e que esses órgãos do Estado, incluindo a UERJ, possam trabalhar de maneira muito afinal. Muito obrigada e sucesso para todos no evento. Obrigado, Mônica. e sinto essa vontade para o rio que experimenta o contrário e retirar de água. Obrigado. A ordem da... Obrigado. Alô, o som. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Sou o Mário Silveiro, como você falou, presidente da CEPER. E tem um papel, na verdade, a gente está no mesmo barco, na rua. E por essa ideia dessa mesa, desse painel, a gente tem que discutir a colaboração, a cooperação na produção de conhecimento, na gestão de informação. Isso é fundamental pra gente hoje no setor público. Basicamente, o que vocês estão vendo do lado de cá é gente que não é só agente público, burocrata. Falo que não só por mim, mas todo mundo está na mesa. Então, todo mundo está aqui. Você tem algum cargo público, exerce algum cargo público hoje, mas somos todos na origem pesquisadores, estudiólogos, trabalhadores da informação. E é por isso que um evento como esse é bastante interessante. É fenomenal que a gente consiga ter isso. E eu agradeço, de início, cada um de vocês pela presença. É fenomenal que a gente consiga discutir e possa trazer essas considerações. são muito mais, às vezes, um desabato do que informações para trazer para a audiência. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo de inclusão. É esquisito dizer isso, todo mundo já sabe disso, mas é um ponto importante para a gente tratar. Quando a gente está trabalhando aqui com a administração pública, e esse é o nosso eixo central aqui, de geotecnologia na administração pública, como é que a gente pode usar e para que serve, como é que faz o caminho que a gente toma para chegar lá, a gente tem que ver que a gente está vivendo, primeiro, um momento de transição, talvez, tão rápido que a gente não percebe, envolvendo a terra. E quem trabalha com ferramentas informáticas, principalmente, há 20 anos, 20 anos, vai ter percebido essa mudança, percebido essa transição e como essa transição tem cobrado da gente, no setor público e na academia, no estudo, em pesquisa, novas soluções e tratamento diferente a sérias que estão. Então, esse é um primeiro ponto que é importante a gente ter na cabeça, porque é um mundo que a gente está vivendo. É um mundo de transição muito rápida, em que as tecnologias estão se superando o tempo inteiro. O que nós temos hoje é o elogio da tecnologia intuitiva, a importância, talvez, maior da tecnologia que dá acesso ao leigo. E aí, a gente vai falar aqui de um monte desses exemplos daqui a pouco. O principal deles, para a gente, talvez seja o Google, que é uma ferramenta brutal de participação pública em informação geográfica. Então, a gente tem um mundo em transição, do qual muitas das coisas que a gente, há 15 anos, falava como grandes novidades, e hoje, já no caso, há 15 anos. E esse é um desafio para a gente na área de pesquisa, na área de gestão, na área de tecnologia. Porque a gente, como academia, estuda os fenômenos e como gestor público, avalia o que tem, planeja e quer executar, a gente está sempre um pouquinho atrás. Esse é o primeiro desafio dessa época de transição. Uma outra coisa que reúne a gente aqui é a percepção da importância crescente e da necessidade de se discutir a gestão de inteligência geográfica no estado do Rio de Janeiro. Esse é um outro ponto, que é uma conversa já desenvolvida minha, do Rui. A gente vai batendo papo com isso e faz uma catarse, né, Rui? E a gente vai conversando sobre o que fazer para deixar cada vez mais consolidada na administração pública no estado do Rio de Janeiro. E não digo só na administração pública, é estadual, mas também nos municípios, nossos 92 municípios, que são tão diferentes entre si, né, desde Rio de Janeiro, Niterói, até São Fidelho, Parçai, Paraty, que são, em realidade, completamente diferentes. Como fazer para que essa inteligência geográfica, que é muito percebida na ponta pelo gestor público, mas é para que ele saiba como lidar com isso, gerar instrumentos para essa gestão. Então, esse é um outro desafio que a gente se coloca e que necessita da nossa atenção, da atenção do poder público e da atenção da academia. Mais um ponto de intercessão complicado. Não é simples gerir, mas a gente precisa enfrentar isso em algum momento, e a gente, hoje, vai discutir isso aqui um bocado. Bom, outra coisa importante para a gente é que, e aí o lado bom, né, a notícia boa disso, é que essa percepção da importância da inteligência geográfica, ela tem aumentado nos últimos tempos. Eu consigo sentir isso muito proximamente da CEPERD, porque nós somos o nó central do estado do Rio de Janeiro da infraestrutura nacional de dados espaciais. Do Nó da Índia do Rio, né, a CEPERD, como a gente conhece, mas a gente é, no Rio de Janeiro, a instituição estatística oficial do estado e também a instituição de geografia e cartografia do estado. Então, nós somos uma parte, né, da CEPERD. A CEPERD faz concurso, a CEPERD é escola de governo, a CEPERD faz estatística e geografia. Então, a gente tem muita coisa ao mesmo tempo, a fundação do departamento, faz uma loja do departamento, a gente vende muitas mercadorias, mas essas são duas áreas em que a CEPERD também tem essa centralidade, que são as instituições estatísticas oficial e a instituição geográfica e cartografia oficial oficial. Houve um período de enfraquecimento, de enfraquecimento institucional, até que culminou na criação da CEPERD, e isso antes estava a cargo da fundação CITI, acho que vocês já devem ter ouvido esse nome, e aí até é interessante ver em teses, pesquisas, dissertações, que as citações começam sendo feitas fundação CITI, fundação CITI, fundação CITI, de repente vira a CEPERD, a CEPERD, a CEPERD, na verdade, foi o resultado da fusão da CEPERD, fundação CITI, com a CITI, que era responsável por essa, pelos dados e pelo mapa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu dizia, com toda essa história da CEPERD, eu dizia que nós somos, então, o Noda Indy, responsável pela IDE no Rio de Janeiro, e responsável também pela instalação, pelo fomento dos chamados núcleos municipais de formação. E é muito interessante perceber o que acontece hoje em dia com isso, porque há coisa de, sei lá, dois anos, quando você ia ao município e falava com o prefeito, falava com a CEPERD, e falava, olha, temos aqui o núcleo municipal de formação, para que eu quero isso? Então, para mim, não importa. Então, a gente tinha que discutir e catetizar o camarada em relação à importância da inteligência geográfica dentro do município. E hoje, a realidade tem sido bastante diferente. Hoje, a grande maioria dos municípios, quando nós contactamos, já sabem do que a gente está falando. e alguns vêm a nós para implementar os núcleos de formação. Não sei se todo mundo já conhece o núcleo municipal de formação. O município é montar o núcleo, então, a gente não coloca a mão de obra, o Estado não manda, não coloca pessoas para trabalhar no município. Os municípios capacitam o seu pessoal para trabalhar lá. E isso é interessante porque gera uma estrutura local de coleta, análise e processamento de informações. Informação de informação e conhecimento do município. E isso é uma outra coisa muito ruim hoje. Os municípios, em geral, eles não geram conhecimento, eles geram dados. A gente vai lá, coleta os dados e traz para a capital. E aí, a gente tem aqui... A gente elabora o mapa, olha o mapa e o mapa não significa muita coisa para o município lá na ponta. É uma outra necessidade que a gente tem de transformação da atuação pública nesse sentido. Uma terceira característica do nosso tempo, que a gente também está vivendo depositários, vai falar um bocado disso aqui também, é a tendência, a simplificação, digamos assim, eu estava falando um pouquinho, a simplificação na representação e na visualização de dados e de dados espaciais. Hoje, a gente chega numa situação interessante em que a administração pública e o mercado, no final, na outra ponta, eles, o mercado acadêmico, quem frequenta instituições de dados, quem precisa das informações, hoje a demanda é muito grande por informações georreferenciadas por algum tipo de tratamento geográfico. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente na CPEG, a gente está desenvolvendo um projeto que está para ser lançado, que é um grande portal de dados do estado inteiro. E, enfim, a gente hoje já tem alguns embriões desse projeto sendo implantados e geridos dentro do estado com apoio da CPEG, não vou antecipar a fala do Tales aqui, mas esse vai ser o grande portal de dados da CPEG e aí congregando dados do estado do Rio de Janeiro inteiro, que é o CPEG de dados. E nós estamos com a plataforma pronta na gestão de dados. ...delas com arquivos do Excel e para jogar no SPSS, coisa da vida, tem já uma ferramenta ideal, já tem aí tudo para mexer, com dados de todos os municípios do Rio, do estado inteiro e por aí vai. Mas a ferramenta ainda não é intuitiva, a ferramenta ainda não é de visualização muito clara. E aí a gente está segurando o lançamento do portal de dados para que possa haver a visualização melhor, para que possa haver o recurso aos mapas, a geração de mapas dentro do sistema, que hoje a gente ainda não tem. Hoje as tabelas de dados todas estão muito robustas, mas sem a visualização a ferramenta cai quase no desinteresse. É muito interessante perceber isso. Se você não bota um mapinha e não mostra para o camarada hoje no mapinha, eu digo mapinha aqui brincando, porque basicamente é isso, pode botar mapas estáticos e as pessoas já ficam felizes hoje. Isso até é interessante porque é também reflexo da importância que a geoinformação tem tomado para a vida do cidadão, do camarada na ponta, que hoje lida com geoposicionamento e nem percebe. Estava lendo de uma reportagem sobre uma pesquisa que foi conduzida em Portugal, pesquisadores da Dinamarca e da Inglaterra, se não me engano, fizeram uma pesquisa em Portugal sobre dinâmica demográfica e de migração dos portugueses dentro do território português, usando posicionamento de celulares. E aí, com isso, eles mapearam, por exemplo, o êxodo das pessoas nos fins de semana, para onde vai mais gente perto de cada região metropolitana, do Porto, de Lisboa. Fizeram um mapa em relação a isso de êxodos de migração, migração de população jovem, migração de população de casa. Fizeram um trabalho interessantíssimo com base em posicionamento de telefone celular, usando isso como referência. Então, a gente hoje tem essa pressão muito grande também pela participação pública em sistemas de informação geográfica, que é puxado também pelas ferramentas que eu brinquei ainda há pouco, tipo o Google. Então, as pessoas hoje têm a possibilidade de participar da montagem de um sistema desse. A pessoa alimenta o sistema com foto que é referenciado no lugar onde a pessoa foi. O camarada vai a Arraial do Cabo, passeia na Gruta Azul, não sei se todo mundo conhece, se não conhece, vá conhecer que é muito bonito. Tira uma foto e coloca no site do Google. E se você entrar lá e for buscar, aparece a foto que o camarada tirou. E esse cara não é da Google. Não foi um carrinho da Google que foi lá tirar foto. O cara foi e tirou e botou no site. Então, essa é mais uma fronteira que a gente tem que saber aproveitar, que é a participação pública na informação geográfica. Bom, eu não vou me alongar muito, vou passar a palavra e vou ver a palavra aqui ao Rui. Mas, basicamente, o que eu queria deixar aqui nessas primeiras palavras, até para depois a gente poder abrir a conversa, é o reconhecimento da administração pública estadual da importância da inteligência geográfica, do processamento dessas informações espaciais e transformação do seu conhecimento. A gente precisa disso e cada vez mais tem sido percebido isso no planejamento, na acumulação das políticas públicas, na implementação das políticas, na avaliação das políticas, que é um dos ambientes nos quais a academia mais pode contribuir nessa avaliação e no montonamento de políticas públicas. E que o governo hoje tem percebido isso, que a importância da informação geográfica não é só a informação que está postando ali estaticamente. No contrário, é que a partir dali a gente consegue extrair tendências. E está aqui o Fernando Teixeira, que pode falar melhor ainda do que eu sobre isso, porque no ISP trabalha com isso, trabalha com as manchas e vai estudando dinamicamente essas informações. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todo mundo e estamos lá à disposição na CEPERG. Daqui a pouco a gente vai lançar o CEPERG de dados e aí eu vou mandar também aqui a informação para o Rui, para fazer um eventinho e aí está todo mundo já convidado. Então, eu devolvo a palavra para o Rui. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Maurício. Então, na estruturação desse debate, desse painel, a CEPERG, como o Maurício falou, tem por atribuição o órgão de ser o centralizador e o gestor e difusor das informações oficiais do Rio de Janeiro. Obviamente, sem prejuízo de integração de todos os setores do Estado, dentro de uma hierarquia, vamos dizer assim, que não protagoniza dentro de uma organização de atribuições e funções, o CEPERG, ou o que poderá vir a suceder, porque também há uma dinâmica muito grande na estrutura do Estado, que hoje essa função tem esse papel. Passando a palavra, então, ao Coronel Coxeira, que trabalha fundamentalmente com a formulação de cenários, com a análise de informações e, portanto, não só um órgão, dentro da nossa estrutura do Estado, um pouco diferenciado, que é um órgão de pesquisa e de geração de cenários e de informação para a definição de ações estratégicas e rápidas, algumas vezes emergenciais. Além disso, é um exemplo bastante claro e significativo de como, mais do que nunca, a gestão pública eficiente e ágil depende da utilização, cada vez mais inteligente, da inteligência espacial. Coronel, por favor. Então, inicialmente, um bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite e compartilhar esse tempo com vocês. Um abraço para a perna do professor Rui, do professor Augusto, do doutor Maurício, do Thales, do Pedro de Longa Jornada, e tentar ser sintético dentro do possível. Algumas coisas faladas pelo doutor Maurício despertaram a vontade de rabiscar aqui e ter algumas estruturas aqui no meu papel para organizar um pouco o pensamento. Eu vou começar pelo final do que ele estava dizendo, sobre o uso de informações de celular para você localizar ou ter ideias de deslocamentos. Só num site fora do país, posso dizer que isso já existe e já é usado aqui, no Rio de Janeiro e, mais especificamente, a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto de Matemática Aplicada da FGV, desenvolveu um projeto há pouco tempo, junto com um grupo da Prefeitura que é a Alpensa, um pequeno grupo da Prefeitura que trabalha com grandes bases de dados do conceito de Big Data, e tentar extrair alguma inteligência de milhões de linhas de registro. A gente já conseguiu ver, usando um caso que foi o Réveillon do ano passado, várias faixas de horário, como era o deslocamento de pessoas de várias áreas da região metropolitana para Copacabana, durante o período do Réveillon e depois a dispersão dessas pessoas através das ligações telefônicas. Isso daí serve para vários usos. Eu acho que eles pensaram inicialmente para o uso do transporte público, você redimensionar a alocação das linhas de ônibus do transporte coletivo para melhorar a dispersão das pessoas e retorno aos seus lados. A gente também viu uma aplicação específica para a área de segurança, principalmente em áreas que nós não conseguíamos enxergar como áreas importantes de concentração de público. Vou dar um exemplo que para mim ficou muito claro, que foi a concentração de pessoas no terminal rodoviário das barcas de Niterói, como efeito do Réveillon. Então, quem está planejando Copacabana não iria imaginar, num primeiro momento, o impacto que isso causa naquela região de Niterói. Mas isso aí só foi possível com o uso da geotecnologia. Uma questão que eu acho que é importante, acessória a essa questão principal, é exatamente o limite ético do uso da geoinformação ou da inteligência geográfica. e até que ponto podemos acessar que tipo de dado, de quem, de modo que sejam preservadas a privacidade das pessoas e a sua individualidade. Eu acho que é uma questão que não é tecnológica, não é uma questão de ordem técnica, mas ela vai se espraiar pela seara do direito e o Dr. Maurício conhece melhor que todos nós. a questão de localização de indivíduos, busca de identificação de condutas individuais, elas têm que ser limitadas, mas, ao mesmo tempo, têm que ser possíveis os estudos e as gestões sobre tendências, grandes movimentos agregados que podem facilitar, sim, a adoção de políticas públicas ou estratégias de áreas setoriais específicas. Eu faço aqui um convite, eu acho que a tarde vou ter uma oportunidade de apresentar um case específico da segurança, como o Instituto de Segurança Pública tem usado dados. A gente tem tentado vencer algumas barreiras, eu acho que uma das principais barreiras é como é que eu entrego a informação geográfica na ponta, para quem não tem o aplicativo, não conhece a geotecnologia, mas que tem necessidade de consumir aquela informação e rapidamente. A gente tem apostado muito no GeoPDF, então, uma coisa que eu vou mostrar à tarde, quem conhece, ótimo, quem não conhece, vai ficar conhecendo, mas um PDF simples, aberto num leitor comum, um reader desse, permite você selecionar camadas, fazer pequenas análises, enfim, trabalhar com a informação geográfica de uma forma muito rápida. E é nisso que a gente está apostando, a gente tem desenvolvido algumas coisas nesse sentido, para eu poder entregar rapidamente para um policial em qualquer lugar do estado do Rio, a informação que ele precisa para uma ação, seja planejamento ou uma ação mais operacional. Eu queria finalizar falando que eu sou um grande entusiasta das parcerias. Não há a menor possibilidade de dar certo qualquer órgão do estado, tentar fazer tudo sozinho. É impossível. A primeira vez que eu ouvi falar de geoprocessamento foi em 1992, o local foi em Brasília, no Centro de Convenções do início de Guimarães, e desde aquela época a gente vem tentando fazer algumas coisas dentro da área da segurança pública. Eu acho que o local onde a gente conseguiu desenvolver com solidez e com sustentabilidade foi no ISP, e estou deixando um legado que eu acho que ele é bem interessante. E eu acho que o legado é exatamente as parcerias, acordos de cooperações, convênios que permitem que cada um desenvolva aquilo que tem de melhor. Eu acho que nenhum órgão vai conseguir desenvolver mais tecnologia do que o Proderge. Talvez ninguém dentro do estado vá conseguir estruturar de uma forma tão técnica quanto o CEPERG com essa infraestrutura que fala. E a universidade com a sua vocação em formar talentos, capacitar pessoas, desenvolver pesquisas e entregar aos diversos órgãos públicos produtos, sugestões e insumos essenciais para que a gente consente com o cidadão aquilo que eles mais querem. Ou seja, que a área de segurança entregue uma cidade segura, entregue um estado seguro para quem se desloque para o seu trabalho, para o seu lazer, para o seu negócio. Isso daí é essencial. Então, eu acredito nas parcerias. A gente vem comentando isso há tempos e essa mesa, eu acho que é uma materialização disso. E acredito que, em breve, essa mesa não vai caber de tantos outros parceiros que vão se agregar a um grupo que acredita que informação, eu escutava uma massa alguns anos atrás, que informação era poder. Eu achava que ela estava faltando alguma coisa. E eu acho que, ao longo do tempo, mudei a frase, que a informação compartilhada é poder. A gente só se empodera como instituição quando a gente compartilha informação, trabalho, técnica, conhecimento, e aí, no final, todo mundo ganha. Uma divisão onde alguém perde, ela não é boa. Acho que todo mundo tem que ganhar. Então, é isso. Acho que, em linhas gerais, era isso. E faço o convite para quem puder estar presente às 14h30, vou estar aqui falando especificamente de cases da área de segurança, mostrando algumas coisas que a gente está desenvolvendo a mim. Obrigado. Obrigado, coronel. Na sequência, Thales Azevedo, do PROTERG, dando um breve panorama de como está a estrutura do TI aqui no Estado. Posso falar? Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradecer o convite ao PROTERG, para participar dessa reunião, dessa mesa. Lamentar aqui a ausência do presidente do PROTERG, do Paulo Coelho, que eu vou ter colocado no governo, e eu fui chamado para os filhos. Então, entendi qual é a essência desse ponto, que é a fundamental, ou seja, qual a participação do PROTERG. Eu acho que muita gente aqui não conhece o trabalho do PROTERG. É só um minutinho para descrever o que é onde é que o PROTERG entra nessa necessidade de integração que os jovens. Pode parecer incrível, mas PROTERG significa Centro de Tecnologia de Informação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. É uma árvore de 45 anos, desde a época do 2003, rodando a fundo, paga dinheiro, e assim a gente vem e continua a nossa história. Até os anos 2000, nós funcionávamos aqui na UERJ, aqui exatamente no Rio Grande do Sul, no segundo andar, no Data Center do Poder. E somos um órgão fundamentalmente de infraestrutura, ou seja, eu quis falar, só que a árvore é a nossa praia, a gente tem os atores, a gente tem. E nas mais diversas plataformas, nas mais diversas tipos de sistemas. Só para vocês terem uma ideia, nós gerenciamos a rede em Corria, que é na época de quase todos os jovens do Estado. São 2.500 pontos de acesso espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. A gente hospeda o portal do governo, onde você tem as páginas institucionais de todos os jovens do Estado. gerenciamos o domínio, que vocês devem conhecer o domínio, rj.gov.br, se vocês não se vêm iniciando. Administramos o e-mail do Estado. Hospedamos e mantemos as soluções que são os sistemas fundamentais do Estado, em termos de gestão, como o sistema de gestão de recursos humanos, o sistema de gestão de aquisições. Todos os sistemas fundamentais ficam hospedados na nossa estrutura. Hoje nós estamos com um data center no CAERS, no Centro Administrativo do Rio, o famoso Padre Rion, ali no centro da cidade. E temos um data center nas situações do Cervo, no Horto. Ali fica também o nosso sistema de gestão. hospedamos os mais diversos sites e páginas institucionais do governo do Estado. O governo tem cerca de 70, 80... Eu nunca falo esse número certo, porque a gente não consegue acertar. Mas em 70, 80 órgãos, não são 20 ou poucas sete mil, mas quando você pega as conversões, as alfafias e tudo mais, tudo é órgão do governo. E o único trabalho que o Tua Verde faz em contato direto com a população é a manutenção de 68 centros de internet comunitária que dão acesso, que fazem inclusão digital, pagados também pelo Estado do Rio de Janeiro. E, dentro do tema, um dos sites que nós temos muito orgulho dessa parceria que eu gostei de fazer com a propaganda é o site do CEDRAP, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional de Abastecimento Pesta. Ela é uma essência do que precisamos, e, pelo menos, a primeira iniciativa. O CEDRAP tem um ambiente de WebGel, que é baseado no software ArcGIS, e... o DocCinex SPL Serra, o Outro Cais Merck, enfim, essa estrutura aqui é importante. O CEDRAP existiu nessa plataforma, ele pegou dados aqui dos Aperes, os fornecedores dos dados, os dados do IBGE e as pedras para a gente. Então, essa é a essência que nós queremos para a gestão pública. É um exemplo, primeiro, uma situação guionária. E vale a pena vocês, estudiólogos, acessarem esse site. Pela página de governo, vocês devem ter acesso a esse site, que tem uma série de mapas georrevelenciados da educação pública dos mais diversos temas. Inclusive, bem a respeito, eu visitei ontem, bem a respeito do tema hoje, que é os investimentos na região metropolitana, e aqui o tema também chama a atenção para a região metropolitana. E essa arquitetura é um exemplo do que nós queremos, ou seja, alguém que cuide da infraestrutura e os órgãos técnicos possam se dedicar exclusivamente às suas especializações. Então, os bancos de dados, os servidores de aplicação, os servidores web dessa página, dessa infraestrutura, ficam no Prodérgico, no ambiente 24x7, contingenciado, com o mercado, com operadores, com circuitos de um gílio para a internet, enfim, é isso que a gente cura. E o pessoal da área técnica, por exemplo, no caso do Cedrado, eles podem ficar nos seus ambientes de trabalho, que é ficar na cirúrgica, na rua Améxico e Iperóia, se não me engano, basicamente. Então, eu fiz essa propaganda do Cedrado, que é importante. Mas nós, no Prodérgico, nós também temos e mantemos um portal de informações estratégicas do governo do Estado. É um ambiente de BI, às vezes intérpretes. Não são sistemas transacionais. Nós temos os sistemas transacionais, mas esse portal, ele é principalmente de informações estratégicas. Ele é temático. Então, nós temos aplicações de BI para segurança, educação, para ação social e tudo mais. E aí vem o gancho para esse seminário aqui. Exatamente o que nós percebemos. Porque quando nós, através dessa ferramenta de BI, nós georreferenciamos as informações. Esse portal nós mantemos, como sempre o desenvolvimento, colocando novas aplicações há quatro anos. E essas aplicações, elas sempre foram, aparecem para o usuário, como esses gráficos, gráficos de diversão, gráficos de distribuição, gráficos de Y, dashboards com velocímetros, pizzas, pareto. Sempre foi isso. Essa é a cara do portal de inteligência do governo. Até que nós conseguimos, em algumas aplicações, isso não é fácil, a gente diz para explorar isso também, pensando em dificuldades, não falasse só da história do 12, mas do estado, nós conseguimos as informações já referenciadas de dois elementos da gestão pública. Um que o governador Alexandre Peixeira conhece é o Sistema de Indicadores e Metas, e olha que parceria legal. O Sistema de Indicadores e Metas é o sistema em que a Secretaria de Segurança gratifica e premia os policiais e serviços militares em função dos resultados dos atingir metas de índice de criminalidade no Estado do Rio. Exatamente através desse sistema é que a gente, como é que ele funciona? A gente recebe dados do ISP, do meu Teixeira, e processamos e fazemos painéis para que a subsecretaria que tira disso, a subsecretaria de Integração, com a administração internacional, ou seja, na subsecretaria que vai premiar os policiais, possam ver qual foi a performance da distribuição geográfica das áreas de segurança do Estado e poder premiar. Acho que o coronel Teixeira vai falar sobre essa distribuição geográfica, a divisão geográfica do Rio, que é o risco, o galisco, o exercício. E nós sempre trabalhamos com essas informações, já tem três, quatro anos, o pessoal do Rio de Janeiro, até que nós georreifriciamos, através da nossa ferramenta de BI, com um impacto visual, quando a gente conseguiu o mapa do Rio de Janeiro e ver qual era o comportamento, a capacidade de análise que isso fazia para aquela aplicação. Logo em seguida, nós conseguimos, em cadastro, nos pedimos, em cadastro, as referências, a não repetida atitude das escolas estaduais do Estado de Janeiro, como se a aplicação de BI e georreconheciais. O impacto visualmente grande desse poder visualizar, onde é que as escolas estão indo melhor ou não nas provas que são feitas antes do IVEB. Porque o IVEB é um resultado de dois em dois anos. O IVEB é um resultado de dois em dois anos, que o governo do Estado, na educação, adotou um sistema de avaliação, que aparentemente esqueceu esse resultado, e a plataforma que estiveu, entende, estiveu, entende, estiveu, entende, chegando. Mas é que esse sistema permite que as pessoas possam fazer provas antes de chegar ao IVEB. Então, nós já sabemos que o IVEB é um resultado de educação. Já temos essa sabidez, com uma certa percepência, que teremos um bom desempenho no IVEB, por causa desse saer. Nós, quando conseguimos georreconheciar as informações, e colocar essas informações para a análise georreconheciada, isso é um impacto que eles puderam. Eu estou tendo exemplos do impacto da tecnologia que vocês dominam e que nós implementamos e a necessidade dessa integração entre os jovens. Eu tinha pensado nisso, mas que é rápido. Eu tinha que sair a falar. Não sei se é isso que eu falei. Eu acho que, por causa da contribuição, eu relacionei, dentro do tema, algumas oportunidades em função do que nós vivenciamos no entorno que envolve os outros do Estado. O primeiro é, que o georreconheciamento traz para sistemas até já convencionais de melhor capacidade de análise dos educadores e o quanto agrega valor à aplicação. Isso aí a gente percebeu claramente. A necessidade de que o gestor público veja o georreconheciamento como uma ferramenta de planejamento. Eu percebo claramente, e a própria composição da mesa deixa claro para mim, que não vamos ensinar o pago a referência. Existem órgãos públicos do Estado que têm em georreconheciamento uma ferramenta natural, como é o caso do INSS, como é o caso da CEPED. Mas o nosso desafio é levar o georreconheciamento para outros órgãos, para os órgãos que, pessoalmente, não enxergam as suas informações georreconheciais. Em sistemas administrativos, em sistemas de gestão pública que não são tão técnicas. Temos vários vezes que estamos trabalhando para isso. Hoje, também, com a primeira implementação que a gente fez, já foi referenciada no Android AI, como tudo que pareça, nós fizemos para o iPad. Porque a ferramenta que eu posso portar para o iPad, eu já tenho a licença, isso é fundamental, e ela é mais fácil de fazer essa portabilidade do que eu pegasse o próprio sistema web, como tudo que pareça. O que eu tenho a dizer disso? Porque quando a gente pensa em uma aplicação, a gente só tem como a gente hoje já pensa naturalmente e temos cobrado pelos clientes para que eles possam ser visualizados e acessados em dispositivos móveis, o georreconheciamento também tem que entrar como um pré-requisito. Porque a parte do gestor público que coloca o georreconheciamento como um repudito como um pré-requisito de fabricação, nós vamos providenciar. O mercado vai ter que atender, nós vamos ter que atender. E vamos ter que custo, vai ter trabalho, mas nós vamos ter que disponível essa informação. E nesse caminho que o Prodésio vem tratando de tecnologia de informação no Estado, a gente viu a necessidade com maior integração com a área acadêmica e com as outras instituições comuns e tudo mais. Primeiro porque são parcerias que duram muito mais tempo, porque o objetivo é que atravessam governos, atravessam contratos. Nós, quando compramos uma licença, as artigias, as gestões, a Sérvia, o que for, nós estamos ligados a contratos que duram quatro anos, no máximo. E quando você alcança esses quatro anos, você até não sabe que vai ganhar esse passeio. E aí você tem essa sombra em cima da sua cabeça do projeto, o que for. E as parcerias com as instituições são muito mais duradouras e que realmente promovem essa integração. Uma necessidade que eu já falei, quando eu falo maior disponibilidade de mapas, na verdade eu estou falando de maior disponibilidade de camadas, camadas em outras áreas, porque as áreas que já trabalham com geoprocessamento já tem uma boa profissão na área de dados. Agora o desafio é desenvolver camadas para outros sistemas, para outras áreas, vencer fronteiras para fazer com mais pessoas para essa mesa que historicamente não estão aqui. Isso significa maior integração, integração, usar uma ferramenta que hoje está se tornando no nosso dia a dia e mais espaços de mercado, vão ao mercado para os profissionais. É uma facilidade que a gente tem que buscar à fronteira. E isso se faz com o quê? Com o aumento das aplicações práticas. Acho que a partir do momento que hoje nós, no Proverge, a gente adquiriu um tempo, isso não foi tão rápido assim, mas quando nós vamos discutir uma solução com o governo do governo, a gente já fala naturalmente em a sua disponibilização de dispositivos móveis. A gente quer falar também naturalmente com segurança, com tais, e já mostrando esses tais em geoprocessamento. Nós precisamos estar seguros, precisamos dessa troca com vocês, porque a persistência entra. Eu preciso que existe uma abordagem para as oportunidades que nós temos com geoprocessamento. mas existe também aquilo que nós temos que identificar onde estão os obstáculos para poder superá-los. Eu vejo claramente um é a falta de mapas, por exemplo, para outras, que não sejam já conhecidas, e há de um de órgãos especializados no governo do Estado. Temos muitos de órgãos, os técnicos do governo, que já tratam. Ou seja, o processamento para as instituições que estão aqui na mesa é um sistema engaia-alho. O dia a dia deles, desde que eles ensinam, e nós vamos ver esse sistema com os outros órgãos. E nós temos que explicar, nós temos que mostrar segurança, nós temos que mostrar uma infraestrutura, nós temos que mostrar que temos um time para suportar a solução que estamos implementando. Para fazer isso, eu acredito aqui, várias vezes, que a gente tem vários exemplos que nós não vamos fazer sozinhos. Eu preciso chegar com técnicos de outras instituições que dêem suportes a solução. Acho que é, e para ver a gente, na perspectiva, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa participação. Obrigado. Muito obrigado, Tales. E, para finalizar essa primeira rodada de participação aqui da mesa, antes que eu abrir para as manifestações do público, eu passaria a palavra, então, para o José Augusto, porque nós estamos falando muito na necessidade de se construir uma estrutura cada vez mais competente e qualificada no uso de geotecnologias, mas existe um conjunto de preocupações com relação à qualidade desses dados, à normatização dessas informações, que, normalmente, no primeiro uso, no primeiro nível de preocupação no uso dessas ferramentas, isso fica um pouco deslocado nas preocupações. Então, o José Augusto é um especialista nessas temáticas e ele pode, muito rapidamente, nos dar aí alguns panoramas e também parece que há algumas informações gerais sobre o evento. Certo? Obrigado, Júlio. Bem, como o São Giral tem uma fala aqui, né? A minha percepção hoje, como profissional que eu trabalho não sei se meia um tempo, é que por um certo tempo a gente sentia muita falta de dados, né? Acho que faltava muito os dados digitais, eu estou falando aqui especificamente de mapa. E começou gradativamente, não tão rápido, talvez com os nossos países, a ver fontes públicas, né? A ver, seja públicas ou pagas, fontes onde a gente poderia pegar informação para isso, para aquilo, etc. E começou a aflorar uma outra questão, que é o uso daquelas informações, né? Usar sobre dois aspectos, de quem prover e de quem consome. De quem prover é de conseguir entender como disponibilizar aquele dado de uma maneira que você consiga atingir o maior público para consumir aquele dado, né? Para usar. E aí, você tem diversos perfis, você tem aquele perfil que é mais técnico, você tem aquele perfil que é mais leigo, mas pode sim extrair informações, utilizar aquilo. nós temos hoje uma série de aplicativos, já que a gente usa aí nossa máquina em casa, o smartphone, etc., que nos mostram isso. Então, esses dois lados de preocupação, do processo de disponibilização efetiva. Mas, isso falando de quem consome, também tem dois aspectos, né? Então, ao tempo que quem fornece precisa entender e tentar prover esse dado de uma forma mais usável possível, utilizável possível, o usuário em potencial, ele também precisa ser sensibilizado do uso daquele dado, que ele usar aquele dado, extrair informação dali, aquilo vai ser interessante para o seu dia a dia, lá com o cotidiano da sua atividade profissional. e quando você entra com essas questões, né? Obviamente, a gente fala muito de tecnologia. Hoje, nós temos a internet, temos mapas na web, celulares aí, também, etc., métodos de levantamento de dados, também, GPS, imagem satélite, etc., 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 esse é um lado importante. Mas, o que me angustia hoje um pouco é a cultura da utilização desses dados e dessas tecnologias? Acredito que, às vezes, a discussão é muito resumida à tecnologia em si, apesar desse termo estar no próprio nome aqui do nosso evento. Eu creio que o processo de criar a cultura dos usuários, criar processos de gestão de interação entre essas fontes de dados, provavelmente, fica mais fácil a gente começar com aquelas fontes que já tem uma estrutura interna, já tem um conhecimento, a vivência naquilo, para conseguir gerar valor pegado. Eu acho que a gente está fazendo isso tudo para gerar valor, soluções, no caso aqui, a decisão pública. Então, não é uma questão só de tecnologia ou só de dados ou sequer só de usuários, é tudo isso junto. E, quando a gente mistura isso em um pote só, a gente percebe que a única chance de a gente ter alguma espécie de êxito, andarmos nessa linha, é integrar. A gente não consegue fazer essas atividades por conta própria. Fazendo um corte na própria carne, eu acredito que a academia, às vezes, essa não é nem uma ideia minha, a ideia nossa, a academia, às vezes, ela deveria se colocar mais à disposição como provedor, não um provedor exclusivo, mas um ambiente que tem a sua especialidade, que é a de fazer pesquisa, a de gerar inovação, etc. Então, a essência da quarta edição desse quarto ano, desse evento aqui, é um pouco nessa linha, de tocar esses temas todos que eu trouxe e tentar prover tomadas de decisão com maior valor agregado. É claro que aqui a gente está pautando na visão espacial, a gente agregar a visão espacial para poder ter decisões mais assertivas, de maior qualidade. Aproveitando aí o meu incêndio aqui, vou dar alguns avisos? Alguns avisos da organização do próprio evento. Quem já participou dos mini cursos ontem e já pegou o kit, etc., por favor, assinem a lista de presença. A gente vai ter sorteio de bolsas de curso e extensão em brindes, livros e mapas no Coffee Break na parte da tarde que está agendada para as 16 horas. Dentro do kit de vocês tem uma cédula, não sei se vocês viram, preenchendo essa cédula tem uma urna ali perto da porta, vocês podem depositar ali. O pessoal que está online, a gente vai fazer um sorteio também em bolsa, está ao final do nosso evento. Quando acabar tudo, a gente fica um pouco mais com o pessoal online para fazer o sorteio. O certificado de participação do evento vai ser enviado por e-mail. Os vídeos, a gravação das apresentações aqui serão disponibilizados no nosso site, inclusive vocês encontram os vídeos dos outros anos. Quem está online pode enviar a pergunta via chat, a gente vai atendê-las dentro do nosso tempo aqui. Quem fizer pergunta presencial, já que nós vamos abrir agora para dúvidas, por favor, informar o nome e a instituição a qual pertence, correntinesa, e o pessoal online, nome e instituição de qual pertence, correntinesa, o estado de onde fala. Obrigado, então, Zé. E passarão, então, agora, a participação do público, tanto o público presente, como as pessoas que estão participando via internet. Fica, então, desde já, aberta, quem quiser apresentar aí suas manifestações, tem uma, duas. Bom dia, meu nome é Juliana, sou coordenadora de informação da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a divulgação do nosso trabalho, enquanto participante do governo do estado. a gente tentou desde o início da Secretaria, uma Secretaria nova, de 2011, a busca por parcerias, então, já conversei com quase todos na mesa, tirando o presidente do CPEG, mas eu converso muito com seus técnicos, a gente está diretamente tentando fazer com que crie um espaço no banco de dados que está hospedado no Proderge para o pessoal do CPEG, para que tenha realmente essa apropriação dos técnicos no uso da ferramenta. É muito interessante ouvir a fala institucional da importância da geotecnologia, a gente, enquanto técnico, bate nessa tecla o tempo inteiro e diz dessa importância, mas às vezes os nossos superiores não têm esse mesmo entendimento e vê que a fala institucional também está caminhando para o mesmo direcionamento é muito bom e muito importante. no dia 11 nós vamos fazer um evento interno do governo do estado para falar sobre esse fechamento de ciclo até onde a gente caminhou, seria muito importante a presença de vocês ou de técnicos das instituições para a gente traçar aí passos para os próximos anos com parceria com termos de cooperação técnica e com trabalho. Então, minha fala é mais para parabenizar, agradecer, vai ser lá na CEDRAP em Niterói na Praça Fonseca Ramos no prédio da rodoviária lá na Sobreloja a partir de 9h30 a gente está fazendo uma coisinha curta mesmo só para tentar juntar mais o pessoal nesse trabalho. Parabéns. Obrigada. Antes de passar a palavra para a próxima pergunta eu só queria fazer um comentário pode chamar um pouco. Juliana, tem uma coisa que é interessante disso e acho que é um fenômeno que tem acontecido recentemente que é o seguinte o governo em geral o governante o prefeito o governador o secretário ele o presidente da república ele em geral ele governa pensando em pessoas ele pensa em em indivíduos ou em grupos o problema é que isso gera um número gera um número muito grande de atendimentos digamos assim de demandas a atender de grupos diferentes de indivíduos diferentes e o que a gente tem tentado fazer com que os governos enxerguem e isso tem sido interessante nos municípios principalmente é fazer com que eles vejam que pensar espacialmente facilita a vida deles porque muitas vezes a questão é quando a gente monta um site de dados como foi o caso lá da CEDRAP como é o CEPER de dados como várias outras tentativas nossas acontece muito isso a gente publica o live e diz assim pô, tudo muito bom tudo muito bem muito bonito mas pra que que serve? ah, mapa por mapa tudo bem eu já tenho um mapa não quero outro mapa então muitas vezes acontece é até engraçado pra mim por exemplo que quando vou a algum município não, não eu já tenho mapa e aí quando a gente vê até os mapas estáticos os mapas tem mapa político do estado do Rio que a fundação CID fazia e a gente agora tá fazendo um novo porque tem um arco metropolitano pra desenhar e aí a gente fala tá antigo a região metropolitana mudou só tem informações que mudaram então algumas coisas eles percebem muito claramente mas uma coisa que eles têm percebido agora é justamente que fica mais fácil raciocinar em cima do espaço por incrível ser comparível é agora que eles estão chegando a essa decisão e alguns já tinham essa visão raros mas a grande maioria agora está tendo isso e é muito engraçado de se enxergar quando você mostra pra um prefeito do município uma informação trabalhada geograficamente em relação à educação no município por exemplo e ele olha e fala caramba nunca tinha visto isso nunca tinha pensado nisso às vezes coisas bobas às vezes marcar no mapa onde estão as escolas municipais em municípios onde os núcleos de povoamento são muito distantes onde existem muitos vazios dentro do município e você mostrar onde estão os equipamentos ele pensa tem tantos no distrito tal tantos no outro distrito e quando você olha quando o agente público olha lá o mapa enxerga o que está acontecendo e enxerga os equipamentos colocados ali é um outro impacto então isso tem sido interessante essa percepção de que simplifica o mapa simplifica o geoposicionamento simplifica o georeferenciamento simplifica pra percepção pra formulação pra tomada de decisão e cada vez mais essa tem sido a nossa ênfase como que a gente consegue agregar valor a essa tomada de decisão como a gente falou como que a gente consegue facilitar esse processo como a gente consegue transformar a sua vida agente público sabe e isso isso é que tem sido interessante eles tem percebido tem percebido como ajuda e aí você para de pensar simplesmente em número de pessoas você passa a pensar espacialmente então facilita muito e eles tem percebido graças a Deus deixa eu só rapidamente complementar a própria população a sociedade está sendo acostumada a receber a informação espacializada existe hoje nos grandes grupos de mídia a coisa mágica do é é já a palavra agora é infográfico né não há mais informação e pelo contrário se você perceber é o próprio veículo da informação o analista político econômico etc ele muito rapidamente passa a importância da informação para a imagem para a visualização do que ele está mostrando então nós vamos ter que aproveitar né esta realidade que é a da cada vez maior apropriação de informações espacializadas e isso vai chegar a um ponto porque a sociedade não quererá mais outro tipo de informação para que a gente chegue então aos nossos autodirigentes né e que eles entendam primeiro que a máquina pública é como o nosso corpo né é como um corpo literalmente são órgãos públicos mas a soma dos órgãos constitui um organismo constitui um ente né e existem diferentes funções diferentes visibilidades mas não existe um órgão que por si só represente o organismo todos estão são interdependentes e é isto que as nossas autoridades precisam entender em benefício delas próprias como gestores e obviamente no benefício maior da sociedade que é a grande proprietária dessa estrutura então na verdade como o Maurício tinha dito isso aqui é uma espécie de desabafo né uma espécie de local para onde convergem essas expectativas este é claramente o projeto o propósito de juntarmos todos esses atores que tem essa sensibilidade ali no exercício diário da sua função da sua responsabilidade social para que a gente construa uma proposta um cenário e que se consiga levar até as instâncias superiores do estado espero que a gente tenha sucesso nisso por favor bom dia meu nome é Edson sou de graduação por sou de do curso de bacharelado em ciências matemáticas matemáticas da terra na UFRJ e eu sempre tive um grande apreço pela segurança pública meu pai ele é policial civil e eu sempre tive olhos para a segurança pública e hoje como dentro da academia eu vejo um grande desafio tentar aplicar esse tentar aplicar esse dentro da área de segurança pública e eu sempre tive dúvidas de como a academia poderia estar auxiliando a segurança pública enfim como que a academia é uma pergunta até um pouco mais direcionada ao coronel acho que ele poderia responder melhor não sei como o senhor acha que a academia poderia estar auxiliando a segurança pública a polícia militar a polícia civil a fim de gerar produtos ou não sei algo que pudesse de fato estar somando com a segurança pública Davidson vou tentar fazer uma analogia talvez algumas pessoas as mais novas não consigam compreender o que eu vou falar nós vivemos assim alguns anos no nosso país há bastante tempo atrás um grande fantasma que era o fantasma da inflação os mais novos talvez nem saibam exatamente a ferocidade desse desse dragão que corroía as nossas economias que tirava esperança expectativa e principalmente acabava com qualquer tipo de planejamento de médio prazo vou dizer nem de longo prazo que no longo prazo todos nós estaremos mortos vamos pensar só no médio a gente conseguia pensar no máximo no dia seguinte na semana seguinte e foi preciso um esforço da sociedade muito grande pra conter a equação diversas áreas de conhecimento acho que uma das cadeiras menos cobiçadas de qualquer governo era a cadeira da fazenda era a cadeira elétrica a pessoa sentava ali e era incinerada rapidamente sua carreira acabava sendo ministro da fazenda porque era uma troca permanente a gente vê isso atualmente na segurança hoje tem outras cadeiras elétricas na segurança pública e assim eu acho que nós temos um grande desafio prover segurança pra um estado como o Rio de Janeiro tem uma complexidade muito grande é um grande desafio e a polícia não pode pensar que vai fazer sozinha a ideia que gerou o Instituto de Segurança Pública alguns anos atrás eu ia explicar fazendo agora este mês 15 anos exatamente a tentativa de gerar um espaço de reflexão de produção de insumos pra tomada de decisão e o ISP sempre se se valeu de parcerias ele sempre teve um diálogo muito próximo com várias instituições de pesquisa vou citar algumas a própria Universidade do Estado a UF a Fiocruz e uma série de outras pra produzir respostas trabalhar em alguns dispositivos análises que permitissem que a gente trilhasse um caminho mais seguro a gente conseguiu avançar em alguns momentos não não tem a pretensão de ser de achar a fórmula do bolo mas eu acho que as universidades elas podem sim a academia ela pode sim participar de vários momentos e em várias áreas do conhecimento vou dar um exemplo simples foi exatamente da área da química que surgiu o desenvolvimento de uma substância que ajuda muito os peritos a identificar se a sangue resíduos de sangue em locais de crime o luminol foi uma uma um resultado de pesquisas interessantes feito na instituição de química teve uma época que a gente ajudou um trabalho exatamente na análise de substâncias que levavam aqueles golpes conhecidos como boa noite cinderela aplicados em determinadas casas noturnas de boate aqui do Rio de Janeiro e enfim eu acho que tem possibilidades inúmeras na área da matemática na área da geografia na área das ciências sociais que estão próximas já há mais tempo o instituto vai passar por uma mudança agora no início do ano que vem eu estou deixando a presidência agora neste mês retorno à polícia militar para uma compor o novo comando que assumi no dia 2 de janeiro e quem vem em primeiro lugar é uma pesquisadora da área da economia que tem uma experiência em pesquisa ligada a políticas sociais enfim então cada vez mais você vai aprimorando o mecanismo desenvolvendo capacidade analítica incorporando outras visões que podem de alguma forma auxiliar nesse enfrentamento à questão da criminalidade e violência então eu acho que voltando à questão da inflação que não tinha uma resposta única e específica na verdade você tinha que tratar de um conjunto de grandes fatores para conseguir estabilidade no caso da segurança eu também enxergo por aí não tem um tratamento só de investigação só de repressão ou ocupação territorial mas você precisa passar por um leque que envolve a matemática a geografia a química a física um conjunto de conhecimentos que podem ajudar a dar uma sustentabilidade nas ações de redução do crime da violência no Rio de Janeiro é dar uma contribuição em cima da sua pergunta há um tempo atrás há um tempo atrás há uns bons anos há dez anos nós trabalhávamos com bolsistas da FAPERJ era uma proximidade muito grande entre a academia e a produção vamos dizer assim no atendimento os desafios os órgãos do Estado a gente chama eles como clientes a gente tem uma formação dentro do Estado um pouco diferenciada nós lutamos por clientes nós oferecemos soluções nós oferecemos produtos é uma coisa muito intensa e muitas vezes para avaliar uma ferramenta para avaliar uma solução como foi na época de software livre e hoje serve para a mobilidade serve para a geotecnologia a gente sente falta de que se tivéssemos profissionais da academia mais próximos nos desse segurança nessas avaliações apontando o quanto uma solução um produto está defasado trazendo cases de sucesso de fora que vocês estudam enfim tudo isso contribuiu muito para o fortalecimento do Estado e tudo isso é a base do que nós estamos reunidos aqui integração nós precisamos de muito espaço agora é discutir a forma de como fazer isso e eu queria comentar mais uma vez dar parabéns ao trabalho que o Cedato faz acho que o trabalho que vocês fizeram é uma referência essa iniciativa de reunir todas aquelas camadas reunir todas aquelas informações e disponibilizar para quem quisesse para qualquer estudioso os dados estão em PDF estão em Excel são várias e várias camadas distribuíram pelos mais diversos temas em torno do assunto do Estado da violência do Estado e a gente como empreendedor que faz conhece projetos vive de projetos a gente acompanha projetos em todos os órgãos praticamente a gente acompanha de forma direta ou indireta a gente sabe reconhecer quando isso aqui deveria ser uma coisa uma prática entre nós bom dia a todos eu me chamo Marcelo Botelho sou da imagem Esver a minha pergunta ela vai voltada para a questão dos municípios ao entorno do nosso entorno aqui vocês disseram que tem dados sobre os municípios e trabalham a todo tempo passando esses dados no entorno das prefeituras no entorno e eu queria na verdade uma pergunta uma análise também se vocês veem os municípios no entorno do nosso Rio de Janeiro ainda muito muito embrionário na questão de geotecnologias se isso ainda é uma visão válida para esses municípios e ainda eles ainda tem uma visão pequena sobre a questão de geotecnologias e que vocês já disseram que trabalham a todo momento tentando colocar na cabeça dessas pessoas um pouco de geotecnologias como pode melhorar a vida dessas pessoas e da gestão do município como um todo Bom, eu vou tomar a pergunta quase como para mim mas o que acontece as realidades que os municípios vivem são muito diferentes isso dentro da nossa região metropolitana isso é verdade e aumenta quando você trabalha com o estado inteiro o estado do Rio é um estado pequeno são 92 municípios é muito pouca coisa comparado com outros estados da federação mas são municípios muito distintos muito diferentes geograficamente geologicamente demograficamente economicamente enfim você tem uma diversidade muito grande e institucionalmente também então por exemplo às vezes a gente não consegue isso isso é um fato não sei se tem aqui o estudo do interior do Rio mas você não consegue por exemplo dizer que a capital é institucionalizada ou o interior é desinstitucionalizado não é assim que acontece existem municípios do interior muito institucionalizados às vezes mais do que alguns da região metropolitana sabe então assim algumas coisas que são tidas como truísmos como verdade do solutos como dogmas quando você analisa a situação dos municípios na ponta você vai ver que é diferente em relação ao recurso às geotecnologias na região metropolitana por exemplo alguns municípios já tem uma visão e trabalham isso de uma forma bem eficaz muitas vezes até mais próximos do que a capital Caxias trabalha muito proximamente Caxias de Macu trabalha muito proximamente tem lugares que já tem uma visão mais próxima e então de forma assim que é difícil você é difícil a gente generalizar entendeu então dizer assim a região metropolitana faz bem e o interior faz mal não é verdade tem municípios do interior que tem uma preocupação já bastante forte às vezes não tem instituição para cuidar sabe às vezes não tem estrutura para cuidar às vezes falta infra às vezes falta dinheiro isso custa dinheiro então isso tem outras prioridades o cara tem outras prioridades para cuidar ele tem problemas para resolver então é difícil ele às vezes o gestor público da ponta o gestor municipal principalmente é muito difícil ele inverter esse ciclo entende quando é que o cachorro para de correr atrás do rabo é que você dá uma martelada na cabeça o cachorro ele para ele segura ele não corre mais mas isso é difícil isso é mordido nesse processo então as prefeituras tem muito esse problema estou gerindo estou lidando com problemas preciso ter uma solução deixa eu conseguir parar aqui deixa eu conseguir estancar a sangria e aí a gente cuida disso muitas vezes é uma resposta que a gente recebe estou com muitos outros problemas estou cuidando de outros problemas e quero muito isso acho muito legal mas passa amanhã aí que a gente conversa muitas vezes até com a e sem 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 não é que não tenha vontade não entendeu sem nenhum tipo de maldade agora não dá porque a conjuntura agora não me deixa mas eu reconheço a importância eu quero isso para a gente já é um retorno já é um começo e a partir dali a gente vai catequizando a estrutura institucional do município então para a gente já foi interessante por exemplo perceber mudança perceber que a mudança em algumas administrações municipais não influenciou na falta de continuidade por exemplo da atenção a já informação entendeu alguns municípios tiveram mudanças de chefia secretarias tiveram mudança de chefia e tal e isso não alterou a preocupação com a já informação com o já processamento então a gente hoje tem um cenário bacana para trabalhar a vida hoje já está melhor do que foi a gente tem muita coisa para fazer ainda e aí é por isso que a gente está como disse o Rui como disse o coronel a gente está aqui tentando unir esforços esse trabalho da CEDRAP que é um trabalho muito bacana que foi fruto de união de esforços são técnicos do CEPERG técnicos da CEDRAP técnicos do PRODERG todo mundo trabalhando e fazendo a coisa acontecer que é uma outra coisa e aí vou pegar de novo um pedacinho da fala do coronel Teixeira que falou aqui que diz isso a informação é poder o senhor falou o senhor e e hoje a gente tem conseguido fazer com que a forma de lidar com essa informação com esse poder seja diferente e é isso que os municípios e os agentes do geral estão percebendo lidar com isso hoje é diferente lidar com outras coisas também é diferente lidar com a produção individual é diferente hoje antigamente você tirava uma foto para guardar de recordação hoje você tira uma foto para botar na internet botar numa rede social é isso então a própria forma de lidar com a propriedade intelectual morreu o Steve Jobs no mesmo dia rodou o mundo inteiro uma imagem que ninguém sabia de quem era era a maçã era preto e branco todo mundo deve ter visto isso a maçã e preto e branco com a silhueta do Jobs ao invés daquele pedacinho vocês viram isso? alguém sabe quem foi o autor daquilo? entendeu? alguém fez aquilo botou na rede e aquilo preparou nos jornais então isso era impensável há 20 anos atrás há 30 anos atrás no mundo da propriedade intelectual a tua produção é tua antigamente o acadêmico ele escrevia fazia a dissertação a pesquisa a tese o diabo e depois ele queria fazer com aquilo ele publicava aquilo num livro e tchau e benção hoje a primeira coisa que você faz quando escreve um negócio com um trabalho olha a banca já reviu e você ainda nem publicou você bota num research num research gate num academia aponta alguma coisa porque hoje a graça é circular e é isso que a gente tem tentado fazer e mostrado pra fora mostrado que não é só uma preocupação nossa aqui né CEDRAP CEPERG PRODERG ISP LABGIS e tantas outras instituições que estão com a gente nessa a CEDES por exemplo a Secretaria de Médito Econômico também tem equipe de geração de informações de dados a equipe da CEDUC o Tales mencionou o SAERG que pra gente já é uma fonte interessantíssima só que antigamente também tinha isso o administrador público ele também se colocava muito nessa posição o dado é meu se alguém for olhar esse dado é pra falar mal porque óbvio você pode falar mal do que você quiser correto? falar mal é fácil é de graça então a tendência sempre foi essa hoje a gente está num outro mundo o mundo da transparência o mundo da governança accountability é o nome que você queira dar então essa informação ela ela não existe se ela não for transmitida ela não existe se ela não for compartilhada então é por isso que eu digo e eu comecei lá da minha fala que essas transições que a gente está vivendo que deixam muitas vezes a gente lidando quando você percebe você está lidando com a informação de uma maneira completamente anacrônica produzindo pra manter produzindo pra não publicar produzindo pra pra quê? sabe? então hoje a tentativa é essa é de fazer de escrever de criar bancos de dados que as pessoas possam ir lá e enxergar às vezes é difícil dentro do próprio do próprio governo às vezes dentro da própria academia não é uma coisa só do governo ah, quero falar uma coisa sobre educação e aí o secretário de educação fica com medo não é o caso nosso aqui pelo contrário o resolia pelo contrário mostra os dados mas isso acontece muito você tem ah, secretário tal vamos ver lá nem no estado só, mas no governo inteiro em qualquer lugar a autoridade pública tem algumas informações ela não quer dar ela segura até pelo medo porque, né cachorro mordido com cobra tem medo de linguiça então isso é um problema também a administração pública ela também é ela tem medo do outro lado do balcão então acessar essas informações é uma é hoje uma novidade e é uma benesse o que se tem hoje de transparência de ações de segurança pública porque existe o ISP e aí não é só porque existe o ISP o ISP está fazendo 15 anos como o governo lembrou não é só porque existe o ISP é porque existe o ISP e as informações são tratadas são analisadas e estão à disposição de quem precisa estão à disposição de quem vai lidar com essa informação depois de quem vai usar essa informação como a senhora falou para fazer para produzir é o consumidor da informação não adianta fazer a informação para nada então isso hoje é uma realidade que para a gente cada vez mais importante e fica também esse esse convite nosso vamos gerar informações vamos compartilhar informações e vamos colaborar e aí na pergunta dele em relação à segurança pública a geração de informações pela academia é importante a pesquisa acadêmica é importante cada pesquisador que estudou dos milhares de pesquisadores que andam estudando o PP que virou um assunto da moda porque é um assunto legal é quantos já trouxeram informações de volta né e como essas informações já foram usadas então a gente hoje tem um um mecanismo de retroalimentação de informações na máquina pública então é então basicamente é isso assim os municípios estão aprendendo a fazer estão vivenciando esse esse mecanismo óbvio que vai ter algum município que consegue ter mais facilmente esse acesso são mais bem estruturados são mais pensam melhor no assunto outros estão aprendendo mas hoje em dia a vontade tem sido bem ampla de fazer as coisas acontecerem eu me empolgo fala dessa então deixa eu passar a palavra de volta só queria complementar aqui a fala do doutor Maurício falando sobre a questão dos municípios e eu vou começar pelo só pelo final uma coisa que ele falou sobre a compartilhar a gente compartilhar informações enfim no ISP é a partir de 2008 início de 2009 se não me engano a gente editou uma portaria falando sobre seção de dados para uso exatamente de pesquisa a gente estabeleceu uma contrapartida que era ao término do trabalho o pesquisador entregar uma cópia do que ele produziu foi um artigo um livro para a gente difundir aquela informação isso aí foi bastante interessante ajudamos a fomentar inúmeras pesquisas inúmeros trabalhos de várias áreas em relação específica a questão do município e o uso da geoinformação vou falar da área da segurança a gente já tem tentado contatos com vários municípios e acompanhamos com muita uma expectativa muito grande essa iniciativa da atuação CEPERG no sentido de capacitar gestores locais porque a gente precisa discutir algumas questões que podem melhorar a segurança local a segurança municipal desde o desenho de programas de prevenção a partir do momento que você faz um cruzamento de indicadores sociais com indicadores de criminalidade você consegue colocar isso no território você acha áreas de vulnerabilidade áreas onde pode ter algum tipo de ação mais específica melhor planejada você consiga medir no tempo até você conseguir fazer alguns estudos que permitam a implantação de estratégias específicas de punicamento territorial como por exemplo as UPPs são quase que uma marca registrada aqui na capital mas fora da capital só estão hoje só tem uma UPP que é a Induca de Caxias se tivermos mais dados mais elementos de outros municípios com certeza estudos de melhor qualidade para a implantação desta ou de outras estratégias de punicamento podem se tornar mais fáceis e o monitoramento a gente verificar a eficácia das ações também vai se tornar mais fácil então eu aposto muito nessa nessa ação da Fundação Ceperj e na parceria na integração que a gente vem conversando porque ela pode alavancar inúmeras outras ações que até algum tempo atrás a gente não podia sequer imaginar então como o Dr. Maurício falou não tem essa lógica a capital melhor município A ou B é pior não acho que a gente tem que buscar uma ação orquestrada principalmente no grande local aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos essa região metropolitana que é uma grande concentradora de pessoas de problemas em todas as áreas transporte ao público na segurança na saúde enfim e como é que a gente entende essa região como é que a gente prover soluções efetivas para essa região metropolitana que eu acho que é um grande desafio de qualquer gestor para os próximos anos sua pergunta foi uma provocação o PRODERG não atende diretamente a municípios mas o PRODERG atende aos municípios através de projetos de outros órgãos do estado nós somos o braço operacional um projeto que tem a ver muito com a sua pergunta que é um projeto da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado chamado Municípios Eficientes Esse projeto instala disponibiliza para os municípios um software livre chamado e-cidade que ajuda a gestão do município a gerir contabilidade educação contas a pagar folha de pagamento enfim administração geral para o município quando a gente vai implantar esse sistema no município é que a gente percebe o nível de maturidade de gestão de cada município e aí a gente percebe também vou puxar a brasa para a minha sardinha é claro a necessidade de infraestrutura então imagina que para um simples sistema que vai fazer um contas a pagar ou que vai trabalhar com gestão de RH preparar uma folha de pagamento ou empenhar o orçamento do município através de um sistema não é um sistema gráfico não é um sistema que consuma muita banda enfim ele pode ser feito totalmente web como essa solução ele é totalmente 100% web mas ele se depara com a necessidade de organização e definição de processos administrativos dentro do município e aí ele se depara com a falta desses processos é preciso uma estação minimamente decente para o gestor público é preciso uma rede local minimamente decente um suíte minimamente decente é preciso um link de comunicação de dados que nos leve até o nosso data center nas mesmas condições e aí quando você pensa que você tem que passar por esse caminho para que a partir de toda essa estrutura você possa levar informações georreferenciadas porque vocês que dominam a tecnologia não podem se esquecer que é uma tecnologia que consome banda é diferente de transmitir texto vocês são devoradores de banda se eu posso dizer assim e nós temos que nos preparar para isso é essa questão e aí você mas tudo é um processo é um processo estamos aqui porque queremos acelerar esse processo mas esse processo está em andamento ou seja quando os municípios se organizam para cinco sistemas administrativos eles vão estar tendo que se preparar em termos de infraestrutura para receberem videoconferência para receberem geoprocessamento enfim sistemas mais pesados e isso é um processo natural eu só queria dar essa visão de que os municípios eles estão começando pela necessidade de sistemas de gestão administrativa eles estão começando a se preparar em termos de infraestrutura isso aí eu acho que é é um caminho sem volta eles têm que investir em infraestrutura é claro que existe aquilo que foi dito aqui não vai citar o município A o município B mas é claro que existem municípios mais desenvolvidos gestores mais sensíveis ou orçamentos que permitem existem outros municípios onde se reúne tudo isso ao inverso ou seja os gestores não são sensíveis não existe orçamento que permita e a necessidade ainda não fez que isso acontecesse mas acho que é um processo um processo muito mas que a gente vai nessa direção Obrigado antes de passar a pergunta aqui no no auditório há uma pergunta na de um participante pela rede que eu pediria ao Gabriel para bom a pergunta é do Anderson Ponte ele é da Geografia da Universidade Federal Fluminense Unidade Campos dos Goitacazes e a pergunta dele segue essa linha de disponibilização de dados se existe mapeamento para a área do norte noroeste fluminense se existe algum tipo de dado disponível atual principalmente para as áreas urbanas e se há algum projeto de parceria com as instituições de ensino superior daquela região como a UENF EFF e outras Bom Anderson a gente tem mapas na CEPERG por exemplo a gente tem muitos mapas relacionados a aspectos geográficos e econômicos demografia em relação ao norte e noroeste temos aí um também estamos conduzindo o estudo de redefinição de limites municipais em algumas partes lá do norte e noroeste então alguma coisa entre São Fidelis e tal tem algumas coisas alguns limites que estão sendo repensados estão sendo não nem repensados mas estão sendo redesenhados a gente está fazendo a redefinição bom temos dados em matéria de dados estatísticos temos muita coisa hoje o que é publicado anualmente pela CEPERG no anuário estatístico mas que vai fazer parte do CEPERG de dados ser parte do nosso banco de dados então ali constam dados de todas as regiões do estado inclusive a norte noroeste alguns por município alguns tratados por município outros tratados por macro-regiões de governo mas a nossa preocupação inclusive do CEPERG de dados é poder trabalhar com todas essas diferentes camadas então municípios regiões para poder considerar isso tudo aí depois disso a segunda etapa vai ser transformar isso em informação espacial e aí a partir daí a gente vai conseguir no no site da CEDRAP até por conta da definição dos mapas que pega o estado inteiro e tal há muita informação também de norte e noroeste há muita informação do estado inteiro agora em relação a participação e cooperação com instituições de instituições acadêmicas da região na CEPERG por exemplo eu não tenho eu não sei em relação não sei se a UERG também está lá acho que também não né Rui a gente até andou fazendo em relação a a UENF a gente também já começou a conversar em relação a isso para poder ter também um braço de atuação no norte noroeste e aí tem uma uma base logística para a gente poder atuar mas é um é um plano para logo bom só do adiantado da hora temos uma uma última participação aqui das pessoas presentes por favor meu nome é César eu sou da Secretaria de Agricultura do Estado sou lotado na coordenadoria de defesa vegetal e eu queria saber para o Maurício se tem curso para servidor em geotecnologias porque agora nós estamos com um sistema o CAPEC que está hospedado no Proderd e uma das funcionalidades dele é gerar shape eu aos tapas eu estou fazendo por curiosidade minha trabalhando com o QGIS que é aberto porque a gente tem dificuldade de conseguir licença se teria alguma coisa nesse sentido para disponibilizar aos demais plegas porque me perguntam coisas e eu não sou capacitado a explicar muita coisa César César essa também é uma das nossas programações para o exercício que vem até por conta do trabalho com os municípios em que a gente de algum grau vai capacitando mas não é um não é um contato tão próximo mas a gente percebe a necessidade então no ano que vem agora a gente vai começar a ter cursos de preparação para geoprocessamento para poder espalhar um pouquinho mais o conhecimento procura a gente lá depois que isso aí vai vir no site também no site vai ter lá a partezinha de a gente está redefinindo o site também vai ficar bonitinho vai ter a parte dos cursos vai estar lá tá como sempre acontece após última tem uma outra pergunta aqui por favor meu nome é Luciana eu sou da área de tecnologia gostaria de saber o seguinte até que ponto profissional de tecnologia de dados sistemas deveria entender o saber da geografia de energia para poder desenvolver e disponibilizar os dados da melhor forma para entender o geoprocessamento e se existe qual é a carência tecnológica hoje no geoprocessamento realmente hoje até aproveitando que o César falou eu acho que se vocês conseguirem se aproximar como usuários porque é uma ferramenta voltada para vocês de software livre eu acho que nos deixaria em uma posição mais confortável hoje quando nós optamos por soluções proprietárias a gente fica muito amarrado ao suporte do fornecedor e ao conhecimento que fica um pouco dentro do fornecedor da ferramenta propriamente dito mas a gente percebe claramente que é uma ferramenta voltada para quem tem o conhecimento dos conceitos que vocês dominam é esse que fica claro e vocês dominam a tecnologia que nós vendemos então nós precisamos trabalhar juntos ou seja eu preciso enxergar o meu desafio é enxergar como através dessa tecnologia é que não pode ser algo útil e prático para o gestor público que é o mercado que eu atuo e sinto a carência realmente sinto a carência aí eu volto a falar que se houvessem bolsistas especialistas bolsistas hoje para áreas tanto de mobilidade de software livre e de geoprocessamento esse é um espaço que eu acho que poderia ser ocupado por vocês dentro da área de tecnologia além disso falando como um órgão provedor a partir do momento que essa tecnologia passa a fazer parte dos pilares de funcionamento do motor de funcionamento de uma instituição abre novamente espaço para vocês porque eles vão querer também vão precisar de um profissional interno que domine os princípios da tecnologia isso é uma ou seja vocês dominarem a ferramenta ele que já teve experiência com software de geoprocessamento você não vai desenvolver você não precisa saber desenvolver uma plataforma de um arquijis vamos dizer assim um exemplo você não vai ser um desenvolvedor você vai ser um usuário você vai construir mapas você vai interpretar os mapas ajudar a coletar os dados escolher quais dados podem ser coletados para a formação de mapas e camadas eu acho que é por ali estou indeciso com o teu microfone uma outra coisa interessante até por conta da tua pergunta só um comentário a gente quando começou a desenvolver o CEPER de dados a gente contou com o apoio da CEPLAND de Alagoas que tem um site muito legal sobre municípios em Alagoas de dados estatísticos e georreferenciados e tal e aí a gente fez uma parceria com eles nós somos todos membros da mesma associação que é a ANIPES Associação Nacional de Instituições de Pesquisa Estatística e tal e aí a gente partiu da colaboração com eles eles já tinham feito o site deles a partir de uma ferramenta desenvolvida pelo município de São Paulo eu acho ou pela SEAD agora eu já não lembro qual foi a quem é que criou depois passou para eles e eles passaram para nós mas aí no que chegou para a gente o negócio estava tão mexido e não tinha documentação e a gente não conseguiu a gente passou um tempão tentando decifrar o troço primeiro até a gente conseguir pensar e dizer não, não dá porque os nossos programadores estavam se desesperando lá para tentar entender a árvore do troço todo a ideia é gerar e era gerar naquela época era ter um produto que a gente pudesse usar que o mais leigo em geografia pudesse usar e ter o acesso aos dados a informação espacial mas estava muito difícil a gente parou tudo e começou a desenvolver do zero então hoje a gente está trabalhando com a solução caseira um programador nosso lá do quadro da Cperj está lá programando e desenvolvendo porque a gente está trabalhando em cima do negócio na solução hoje caseira a gente encontra essas dificuldades o aberto tem algumas vantagens a situação proprietária tem outras outras vantagens e a gente fica entre o Mário e o Rocheiro aí discutindo o que é melhor aí a gente acabou de ficar desenvolvendo uma coisa lá que está ficando bonito vai ficar melhor vou falar bem rápido a questão da tecnologia eu acho que a gente tem a grande função da tecnologia é prover a solução para os problemas que a gente tem e o que não falta são problemas e a gente muitas das vezes não sabe sequer que tecnologia vai ser aplicada ou vai ser desenvolvida ou vai ser proposta para solucionar esses problemas eu vou dizer uma vou dar um problema um problema que nós tínhamos que é a apresentação da informação como é que eu faço que aquela informação chegue para uma pessoa distante que não tem uma máquina muito potente não tem o menor conhecimento de processamento mas ele tem que interpretar aquela informação então a tecnologia ela foi troviu lá através do GeoPDF é uma ferramenta muito útil muito interessante eu acho que talvez a grande questão seja como as carreiras da área da tecnologia elas vão se aproximar de quem tem os problemas para juntos definir que equipamento que ferramenta que método vai ser necessário ser criado ser desenvolvido para que a gente aplique na solução de um problema concreto às vezes existe também a necessidade de pesquisa que não seja aplicada da pesquisa pura que ela vai ser base de outra pesquisa ou de determinados métodos que vão servir para a construção de ferramentas acho que a gente tem esses dois vieses em algum momento a gente se preocupa muito com a aplicação concreta e esquece que às vezes a gente para ter a resposta hoje alguém teve que pesquisar alguma coisa ou desenvolver um método uma ferramenta há 5 ou 10 anos atrás vou dar um exemplo prático da área de segurança uma vez eu fui a gente estava passando por um momento muito difícil no Rio em relação a policiais morrendo e foi a primeira tentativa de utilizar vetoras blindadas no policiais do Rio de Janeiro alguns anos atrás e nós fomos junto com o pessoal de tecnologia do exército participar de uma discussão com fabricantes de carrocerias de caminhão que a ideia era construir um veículo blindado nacional e levamos algumas pessoas da polícia e ao chegar lá uma dessas pessoas perguntou vem cá eu vim aqui para ver o carro que eu vou comprar eu disse não você veio aqui para ajudar a especificar o carro vai faltando daqui a 2 anos daqui a 3 anos eu disse não mas eu tenho uma demanda agora o problema está acontecendo agora sim mas se nós tivéssemos há 5 anos atrás pesquisado isso se nós tivéssemos naquela época onde não tinham esse problema já construído as bases com certeza hoje a expulsão não estaria morrendo então acho que a grande questão da tecnologia é se aproximar das áreas de problema e buscar olhar bem para frente olhar fora da caixa olhar aquilo que não é um problema hoje aquilo que vai ser um problema daqui a 5 10 anos e inovar quando tem de tecnologia nesse telefone eu com certeza acredito que durante muitos e muitos anos da minha vida eu jamais imaginei que isso aqui fosse possível eu sou da época do Thales na informática na informática dos K hoje a gente está na informática dos T dos Tera a gente fala de Tera de informação antigamente a gente desenvolvia aplicativos ou buscava soluções de K-bytes eu acredito que o papel da tecnologia na geotecnologia é essa a gente olhar com o olho de hoje com o pé no chão mas com a cabeça na nuvem olhando para os problemas que não existem hoje ou que a gente não consegue visualizar soluções aí a gente vai inovar a gente vai conseguir daqui a algum tempo ter ferramentas artefatos que vão fazer a vida de todo mundo ficar melhor bom função já do nosso horário lembrando que na parte da tarde a partir das 14 horas nós temos a segunda parte do evento com uma série de apresentações essas apresentações mais específicas de aplicações técnicas gostaria imensamente de agradecer a presença do Coronel Teixeira doutor Maurício Tales José Augusto e principalmente a presença de vocês aqui presencialmente estão participando via internet e dizer que este processo é um processo de divisão de responsabilidades não é a ideia ou uma filosofia de trabalho pensar que cada um de nós aqui tem caminho a solução pelo contrário nós temos muito mais visões dos problemas do que propriamente soluções a própria universidade ela poderá contribuir mais ainda quando ela perceber que ela não é uma caixa de soluções ela tem uma característica muito particular que é uma instituição que pode se dar ao luxo de só pensar enquanto os demais setores precisam executar funções precisam dar respostas e que esta é a situação privilegiada que a universidade apresenta para cooperar com os demais setores mas já há muito tempo que a universidade perdeu o protagonismo na questão da geração de ideias hoje o papel da universidade é se aproximar e compartilhar os seus conhecimentos na construção de soluções então nós temos a clara visão nós do sistema LabGIS temos a clara visão de que o nosso papel principalmente como também entes públicos é o de fomentar o de incentivar o de buscar todos os parceiros que possam se somar a essa ideia que já está presente como vocês perceberam aqui já está presente em vários setores há uma enorme sensibilidade por parte das estruturas localizadas na grande máquina pública de que é preciso pensar sistemicamente é preciso olhar de maneira integrada e antes de mais nada entender o que está acontecendo onde nós estamos e qual a melhor maneira de dar partida a um processo de construção de soluções e é isso que a gente vem tentando fazer nesses episódios a cada ano nos nossos eventos aqui é um espaço onde ninguém traz verdades soluções mas sim traz ideias e angústias próprias do quanto a gente ainda tem que construir a questão dos municípios o Rio de Janeiro é um estado que característicamente é um estado muito assimétrico há uma concentração muito grande na capital e há uma diferença considerável mas talvez essa simetria possa vir a ser a grande vantagem no processo de construção de um novo procedimento de um novo tipo de gestão pública na introdução de novas tecnologias a tecnologia também traz essa vantagem ela não impõe a trajetória que outros vivenciaram no passado você pode dar saltos no tempo e introduzir tecnologias encurtando tempo de experiência na aplicação dessas ferramentas então se nós conseguirmos na verdade cenarizar de maneira competente de maneira bastante eficiente o que é o melhor caminho a ser construído já terá sido uma grande contribuição muito obrigado a todos e nos vemos às 14 horas e nos vemos